O que é o agendamento? Olha, melhorou muito para os usuários aqui, porque antes eles tinham que se deslocar até o mini hospital para marcar exames, agora nós agendamos já e pacientes já saem com a data da coleta, que geralmente já é no dia seguinte, e vêm buscar o resultado aqui na própria unidade, antes eles teriam que ir se locomover de novo lá no mini hospital para buscar esse resultado, agora tudo é feito aqui dentro da unidade. Você falou sobre agendamento de exames, de consultas também? De consultas também, de agendamento de transporte, que era feito lá no mini hospital, agora está sendo feito aqui na unidade também, centralizou tudo agora aqui na unidade base. Outro destaque, outra mudança que a Renata vai comentar, a questão da confecção dos cartões do SUS, tanto a primeira via como a segunda, que agora está sendo feito aqui também na unidade, Renata? Sim, está sendo feito aqui na unidade, antes era feito lá no mini hospital, agora nós temos internet aqui e é possível fazer o cartão SUS por aqui, tanto o cartão SUS da primeira via como a segunda via também. Renata Zancan, enfermeira, responsável pela unidade básica da Vila Busse, participou aqui no Fique Sabendo. Renata, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Continuamos aqui na unidade básica do Jardim Cidade Alta, Vila Busse. E ao meu lado está o senhor Devanir Ivo de Almeida, que é morador aqui no Jardim Cidade Alta. O senhor Devanir, bom dia. Bom dia. Sobre o atendimento dos médicos, da recepção aqui na unidade, o que o senhor pode comentar, o que o senhor pode falar? Tudo bem, bem atendido, bem respeito a muita gente e eles também atendem muito bem a gente aí. O senhor está satisfeito com o atendimento? Satisfeito demais, vixe. Os médicos também atendem bem? Tudo, os médicos, as enfermeiras, os ajudantes, tudo eles. A recepção também? Tudo, tudo. De uma forma geral? Tudo geral. Continuamos aqui na UBS do Jardim Cidade Alta. Ao meu lado está o morador aqui do Jardim Cidade Alta, o João Donizete Reis. Acabou, inclusive, de sair da sala do médico e vai falar sobre o atendimento. João, primeiramente, bom dia. Bom dia. Obrigado por nos atender aqui no Fique Sabendo. Você ficou satisfeito com o atendimento médico? Muito satisfeito. Não tem nada de reclamar, não. Tanto a questão dos médicos, como a recepção também? Tudo normal e sempre bem atendido. Saúde. Ao meu lado está a Cleusa dos Santos e também aqui do outro lado a senhora Adélia Risse, que vou dar os depoimentos a respeito do atendimento. Bom dia, primeiramente, Cleusa. Obrigado por nos atender. Gostaria que a senhora falasse, assim, do fundo do coração, o que a senhora está achando do atendimento que não ganha-se. Bom, mudou um pouco. Foi bom, porque eu tinha uns exames para fazer. Consegui fazer rápido. O médico me atendeu super bem também, quanto a doutora Juliana, quanto o doutor Sérgio. Eu passei com ele também e ele pediu e ela já agendou para mim para o outro dia. Eu já fiz o exame, já peguei aqui mesmo o resultado. Não precisou de eu ir no Américo Alves e nem eu ir voltar no Américo Alves para fazer os exames. Está pronto aqui comigo. Facilitou bastante o dia a dia do pessoal. Facilitou bastante. E o atendimento das enfermeiras? Está sendo bem. Está sendo ótimo. Está atendendo muito bem também. Ok, obrigado pelo depoimento, dona Cleusa. Então, ao meu lado está a dona Adélia Risse, também usuária aqui do sistema de saúde da unidade básica da Vila Bursa. Dona Adélia, bom dia. Obrigado também por nos atender. O que a senhora está achando do atendimento? Houve uma mudança para melhor aqui? Melhorou bastante. Melhorou muito. O atendimento dos médicos, a recepção? É, na recepção, em exame, agora a gente pega aqui, os papéis vem tudo aqui. Antes tinha que ir lá no Minas Hospital, agora a gente pega tudo aqui. A senhora está satisfeita, então, com o atendimento? Estou satisfeita. Obrigado pelo depoimento espontâneo da senhora, dona Adélia. Eu que agradeço.